Bom, gente, já começa o ódio agora. Nós já somos odiados porque nós somos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de dois mil anos. Como ser igreja doméstica? Como ser igreja em casa? O manual do ministro da igreja doméstica traz todas as informações para você ser igreja na sua casa e não errar em nada, cumprindo os preceitos da Santa Igreja de dois mil anos. O manual do ministro da igreja doméstica está na Loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Edições Sagrada Face de Tours, livros para a sua salvação. E vós sereis odiados de todos por amor do meu nome, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Bom, gente, já começa o ódio agora. Nós já somos odiados porque nós somos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de dois mil anos. E as pessoas que nos odeiam, nos odeiam porque, na verdade, odeiam a Cristo. Odeiam ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Salvador. Elas não odeiam exatamente a nós. Elas odeiam o que nós representamos, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana verdadeira. É odioso para muitas dessas pessoas. Eu imagino o ódio dos bergolianos contra mim. E a gente não precisa fazer muito exercício, não, porque eles vêm contra mim na TV Nossa Senhora de Fátima. Mas assim, nossa, xingando até a última geração. Negócio realmente impressionante, com ameaças de morte, etc. Bom, e nós continuamos aqui, não continuamos? A paróquia vai para cinco anos já de idade. Há cinco anos atrás, eu comecei a denunciar a falsa igreja. Eu comecei a denunciar a campanha da fraternidade, há cinco anos atrás. 2019. Mal sabia eu que eu ia assistir aí, no dia 4 de outubro de 2019, a consagração do Vaticano da igreja, por consequência, a Pátia Mama. Eu nem desconfiava disso. Alguns meses depois só. E aqui eu já estava criticando os vídeos mais antigos aí. Eu comecei a criticar aquela famigerada campanha da fraternidade. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, isso aí não me toca mais em nada. Eu nem vejo mais. Tem gente que manda, você viu a campanha da fraternidade desse ano? Não, 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 porque na nossa igreja não tem isso, sabe? Na nossa igreja nós estamos na quaresma, como devia ser sempre. Estamos rezando aqui a liturgia especial da quaresma, estamos em preparação justamente para a Páscoa, que é isso que devia ser a quaresma, e não com nada socialista, nem comunista, nem o raio que eu parta, enfiado no meio da liturgia sem sentido nenhum, muito mais para atrapalhar a conversão das pessoas e fazer a cabeça, muitas vezes já aconteceu aí de estarem ali só com doutrinação de esquerda do que qualquer outra coisa. Quem está preocupado com conversão, conversão para a esquerda, a esquerda vou ver, né? Conversão para o lado esquerdo aí, conversão à esquerda que vai dar o inferno. Interessante, Jesus fala que quem estiver do lado esquerdo dele no juízo final está condenado. Então, vocês veem que tem um certo sentido, as coisas meio que batem. Então, bom, e nós, na nossa igreja, não tem nada de campanha da fraternidade, por isso que eu não digo nada, não tenho nada para dizer. Eu tinha enquanto eu estava na falsa igreja, eu não sabia que era a falsa igreja. Enquanto eu estava lá, eu lutava pela igreja. Daí o Senhor me mostrou, você está lutando no lugar errado, aí não é mais a minha igreja, a minha igreja agora está nas casas, vem comigo. E aí, então, foi aonde o Senhor fundou a paróquia Sagrada Faça de Tours. Tudo aqui é obra de Deus, não tem nada meu aqui. Aqui não tem nada meu, aqui a gente só atrapalha, não é verdade? O Senhor faz a obra e a gente procura não atrapalhar, não é isso? Com a nossa miséria, com a nossa mediocridade, o Senhor que é o Pai de tudo isso daqui, Ele que criou tudo e é por isso que nós estamos juntos aqui todo dia, cinco vezes por dia, rezando seis horas da manhã, meio-dia, dez para as três, terço da misericórdia, dezoito horas agora, a hora do terço e vinte e meia e trinta, a oração das completas do fim da noite. Essa obra do Senhor é a nossa vida e vai nos convertendo, usando muitas vezes até mesmo as nossas doenças para a nossa conversão, para que a gente pague aí as penas dos pecados, as culpas dos pecados que nós cometemos. E o Senhor vai trabalhando conosco aí de forma que Ele é um grande pedagogo maior que existe na Terra, nunca existiu, nunca existirá ninguém como Ele e simplesmente vai nos levando aí com a cruz nas costas, nos ajudando a carregar a cruz até o final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Então, meus irmãos e minhas irmãs, odiados já somos, somos odiados porque somos de Cristo, que nos odeia. Sabe por quê? Não estamos nem aí com isso. Jesus nos ama. O amor dEle é o que é mais importante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado. Se você vai se preocupar com o ódio do diabo, pode odiar a vontade. Se o diabo amar, se a gente... Opa, tem alguma coisa errada. Para, para. Não é? Não deixe de ser católico. Reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da igreja doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos, unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco todos os dias às 18 horas. Nós temos a hora do Terço, do Santo Terço. E todo domingo nós temos às 9 horas da manhã a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse.